Oi gente, eu sou a Denise, aqui do Ervário Caissara, na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Eu tô aqui hoje pra falar, mostrar um pouco das ervas que tem aqui dentro do nosso viveiro, que fica aqui na comunidade do sertão do Batumirim. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma plantinha aqui nativa da América do Sul, também da nossa Mata Atlântica, que é a pixirica, conhecida aqui no sudeste do Brasil como pixirica. No norte, se eu não me engano, é buchil, buchicho. Na chapada ela tem o nome de meleca de cachorro, enfim. Vai aí da região do Brasil, ela tem o nome. A pixirica, ela é considerada uma planta medicinal, mas também é uma planta alimentícia, não convencional. Os frutos dela, que começam verdinhos, depois vão ficando roxos, e aí dá uma cor azulada no alimento que você for preparar com ele, que pode ser geleia, pode ser suco, pode ser um mousse. Ela é uma fruta muito rica em antocianinas e isso deixa ela muito antioxidante, né? Então ela renova as células do corpo, trazem esse anti-envelhecimento aí para as nossas células, para o nosso DNA. Então é importante o consumo dessas frutinhas, também rica em vitamina C e também em sais minerais. Então ela demanda aí mais estudos no Brasil, pesquisem essa planta, que vale muito a pena. Como que a gente aqui no Hervário recomenda ela para uso, além do alimento do fruto, né? As folhas dela servem para afecções urinárias, afecções genitais, também para quem tem palpitação no coração. E ela tem um uso, além do uso medicinal, fitoterápico, que é o uso como tratamento de depressão. Mas esse já é um aprendizado que eu tive com o mestre das plantas medicinais, que é o Simeão. Venho aqui deixar meu agradecimento a esse ensinamento que ele me deu. E ele um dia me mostrou essa planta e falou, Denise, essa planta, ela tem a folha bem áspera, não chega a ser espinhosa, mas é áspera. E ele falou, essa planta é a lixa da alma. Então ela é muito usada para depressão. Então fica aí esse ensinamento também, dessa planta contra a depressão. Tem pessoas que relatam também o uso dela contra a hérnia de disco. Então esses bicos de papagaio, a hérnia de disco, tem pessoas que obtiveram melhora com o uso do chá. Como se usa ela, né? A gente usa um punhado dela, um punhado quando eu falo assim, é uma mão cheia assim, para meio litro de água. Então ferve a água, desliga essa água, joga as folhas picadas, rasuradas, tapa, deixa ele descansar uns 5 a 10 minutos e pode ir tomando durante o dia. O geladinho agora no verão é um chá gostoso, é um sabor agradável. Sim, a pichirica é de fácil cultivo. Por quê? Porque ela é disseminada pelos pássaros que comem os frutos. Então na mata, quando a gente entra, sempre você vai achar um outro lugar que tem. Ela gosta de lugar úmido, lugar sombreado. Mas também em alguns lugares do Brasil ela se adapta muito bem a climas mais quentes, mais secos. Mas aqui na Mata Atlântica ela está nos lugares úmidos. Então o plantio dela é através da fruta, que tem as sementes bem pequenininhas, então você não precisa pegar a semente, abrir e replantar. Você pode pegar o frutinho, pôr ali na terra que ela vai num ambiente favorável brotar. Então ela é de fácil cultivo, ela cresce, não necessita de cuidados, ela é uma planta muito rústica. O fruto dá não o ano inteiro também, agora no verão. Ele começa a floração em dezembro e vai a frutificação até o final de março. Pelo menos aqui o Batuba, né? Então é isso, gente. Vim trazer pra vocês a pixirica. Não sei, vamos fazer o uso da pixirica, vamos procurar. Perguntem aí nos quintais, observem nos lugares, né? Pra quem precisa é um grande remédio, um dos problemas mais atuais hoje em dia, depressão, os problemas ósseos, né? Às vezes você está com uma infecção de urina, não sabe o que fazer, às vezes está com um problema genital, não sabe o que fazer, e está com um remedinho ali ou na porta ou na casa do vizinho, né? Nos quintais. Então vamos observar mais a pixirica, tá bom? Além de ser um alimento maravilhoso.